Então o trabalho lá que vocês têm que fazer é uma charge com base numa notícia atual. Nós vamos entrar aí, pegar um jornal impresso, um digital e etc. E vamos pegar uma matéria, não importa qual, se é de esporte, se é cultural, política, enfim, ou policial, e vamos trabalhar uma charge, né? Então como seria trabalhar, por exemplo, essa daqui, ó, Morre, escritor, Ray Bradbury, ator de Fahrenheit 451, né? Então aqui ele dá uma descrição aqui de quem que é o cara, é legal ir atrás, por exemplo, desse livro, Crônicas Marcianas, pra ver do que se trata, né? Mas, de um modo geral, a gente pode falar alguma coisa de ET aí, de disco voador, não sei se é sobre isso que ele trabalha, mas lendo bem superficialmente a matéria dele, eu também vou fazer uma charge bem superficial, tá? Em cima do trabalho dele. E aí fala pra geogênese de ficção científica, ó, humor e terror, além de histórias sobre negros, irlandeses e mexicanos. Ó, fez o roteiro pra Moby Dick, a versão cinematográfica de 56, bacana, isso aqui é uma informação interessante, tá? Além de ter colaborado escrevendo The Twilight Zone. Ah, olha só que interessante. Vocês lembram disso? The Twilight Zone? Não lembram? Ok, depois eu dou uma editada nesse comentário. Nada de Crepúsculo aqui, por favor. Twilight Zone, né? Na dúvida, você vem aqui no Google pra não falar uma besteira assim, gravada ainda. E põe lá, Twilight Zone, era um programa de contos, né? De horror. Antigo. Não antigo, porque eu não sou tão antigo assim. Ah, eu acho que eu vi a versão já atual. Porque é bem antigo mesmo. Ó, conhecido como Além da Imaginação. Queria lembrar o nome em português. Tá? Só que isso aqui teve remake. Possui cinco temporadas, enquanto na década de 80 foi lançada ainda pra se ver se são três temporadas, né? Ok. Então, acho que eu assisti esse aqui, ó. Da década de 80, que é o meu caso, né? Ok? Então, tá aí. É bem legal. Bem legal. Quem quiser assistir é fantástico. Tá? Então, vamos deixar essa notícia do cara que ganhou na cena aí. Então, aqui, tem várias informações que a gente tem que filtrar. Ele foi roteirista do Mob Dick pro cinema. Talvez não seja tão importante. Se ele tivesse sido o escritor do Mob Dick, talvez seria mais interessante. Mas não é o caso. Mas essa informação do Twilight Zone é legal. Do Além da Imaginação. Tá? Ó, uma frase dele aqui, a grande diversão da minha vida foi levantar a cada manhã e correr para a máquina de escrever porque alguma nova ideia havia me ocorrido. Legal. Então, ó, a máquina de escrever é um elemento interessante que marca aqui a vida do cara, né? A sensação que tem a cada dia é, em grande medida, a mesma que quando tinha 12 anos. O cara tem um espírito bem curioso, de aventureiro, né? Ó, escreveu 600 contos e 30 livros. Coisa pra caramba. Ó, e o Crônicas Marcianas é sobre a tentativa humana de polinizar a Marte e as consequências do esforço. Então, tem bastante pano pra manga aqui. Tem uma foto dele. Então, se algum jornal, de repente, pedisse pra você fazer uma charge, primeiro você tem que saber ler essa notícia e pesquisar. Muito, é bem superficial aqui, tá, gente? Teria que ir a fundo mesmo pra você ir alimentando as suas ideias, né? Então, eu vou abrir aqui um arquivinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer que fique legal. Primeira coisa, então, tá aí a foto do Ray, né? É esse o nome dele? Ray Bradbury. É. Tá aqui, Ray Bradbury. Só ajustar aqui meu arquivo pra começar a fazer os estudos. Ok. Abriu um novo ler, esse aqui é um ler de referência. Esse aqui é o ink. Talvez uma... Vamos dar uma busca rápida aqui pra ver se a gente acha um... Um exemplo aqui do Crônicas Marcianas, o que que aparece pra gente. Alguma imagem, de repente. Olha o louco, bicho. Ah, tem um ETzinho aqui e tal, mas não... Um astronauta esquisito aqui. Apareceu uma banda aí, as Crônicas Marcianas, né? Não sei o que isso aqui tem a ver com Crônicas Marcianas, mas... Ah, olha aqui, que interessante, ó. Do Toy Story. De repente dá pra fazer um paralelo aí. Tive uma ideia agora que pode ficar legal. Então, assim, a boa charge... Pelo menos a charge que... O desenho, né? Em geral. Que você consegue fazer... É... De uma maneira mais espontânea possível. Tentando resolver o desenho. Tô tentando me explicar aqui. Quando o desenho tá meio travado na cabeça, que era o que tava acontecendo até agora. Eu tô começando o processo de criação com vocês aqui. E é natural, nessa primeira etapa, você não conseguir... Ah... Achar uma linha interessante de trabalho que seja convincente. Que você tem que acreditar no teu desenho. Senão, vai ficar simplesmente um desenho. Pelo menos eu trabalho dessa maneira. Se eu não acredito no meu desenho, eu nem mando. Tá? Então... O importante, primeiro, é você achar uma ideia legal. Certo? Pensando nisso... É... Pra não pegar uma referência antiga lá. Pô, além da imaginação. Sou super fã, assisti... E daí eu vou lá e faço a piada com o além da imaginação. Quem assistiu aqui dentro do além da imaginação? Só a Patrícia? Foi o Will? Eu vi que a mão tava meio grande. Então... Então... É... Então, uma pessoa que dentro de uma sala de 30, sei lá, 20 e poucos assistiu. E não é um problema isso. É que é a questão de você adequar a piada à época, né? Talvez se eu fizesse isso, só os caras que estão morrendo, os amigos dele que iam dar risada. Junto, né? Que é uma parcela pequena de pessoas. Então, eu tenho que tentar adequar aí a minha charge pra encontrar o público máximo, assim, que identifique esse trabalho. Então, o que eu pensei? Primeiro, eu tenho que bolar a caricatura dele. Segundo, bolar uma composição. Certo? Nessa ordem. Então, aqui, ó. Primeiro, a caricatura dele. Eu seguiria essa ordem aqui. E dois, a composição. Tá? E aí, três, a arte final. Tudo bem? Deixa eu tirar essa instrução daqui. Instrução. Instrução. Deixar os meus ETzinhos ali. Vocês já vão entender. Legal. Fazer a caricatura, então. Um branchezinho. Vou aqui, ó, passar de baixa. Então, essa foto dele aqui tá boa, mas vamos ver se tem algum outro ângulo dele que pode mudar de um ângulo pra outro. Então, eu vou colocar aqui. Ray, Brad, Burr. Tá lá. Ó, mais interessante aqui, sensacional. Né? Já muda bastante daqui, ó. Essa aqui tá... Não mostra toda essa papada dele aqui. Né? Aqui também, interessante, de frente. Aqui ele já tá muito velho, né? Eu acho que as pessoas lembram ele... Dele mais nesse... Desse jeitão aqui, assim. Gostei dessa daqui, ó. Copiar a imagem. Comando e V. E vou fazendo o meu arquivinho de referências do lado da imagem. Interessante, por causa da boca dele aqui, dessa estrutura. Um olho dele... Não sei se ele piscou aqui na hora. Talvez ele tenha um olho menor que o outro. Mas tem um cara que eu gosto muito no desenho. É um dos principais caricaturistas aí do nosso país. Que se chama Loredano. Não sei se já ouviram falar. Não? Ele é um dos principais que faz um trabalho mais de caricatura mesmo. Como... Não como charge, né? Como... Me fugiu a palavra agora. A caricatura pela caricatura, né? Vou mostrar aqui um pedaço do trabalho dele, já que a gente tá falando disso. Loredano. Cássio Loredano. Se eu me engano, ele é italiano. Ou eu tô confundindo com lã. Cássio Loredano. Ó. Tá? Esse é o trabalho dele. Ele nunca faz um... Um olho igual o outro. Sabe? Trabalha muito no nanquim, hachura, xerox, texturas. Tá? Ele tem vários livros. Fantástico. Ele normalmente não faz a orelha da pessoa. Muito raro. Tá vendo a questão do olho aqui? Tá? Deixa eu pegar umas imagens grandes aqui pra vocês verem. Ó. O Marx e o Engel. Ó o Kafka aqui, ó. Não, acho que a Dona Irã é Barbosa, esse aqui? Não. Não. Esse aqui é o Kafka. Ah, tá. O cara citou errado. Sei lá. Ok? Retiro? Ele é o... O apelido dele é o derretedor de personalidade, né? Porque ele leva isso ao exagero. Então quem quiser dar uma olhada sobre ele, tá aí. Cássio Loredano. Não, ele é do Brasil mesmo. Tô confundindo com o... Com o Lã. Que é a italiano. Tá? Vocês devem conhecer o desenho dele. Tá? Ok. Vamos lá. Agora é a hora do vamos ver, né? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Eu vou achatar essa testa dele aqui, ó. Que tem esse cabelinho. Então, você pode criar também, usar o artifício lá de criar as silhuetas, né? Então, você vem aqui, ó. E cria uma silhuetinha pequenininha. Vou fazer o que eu tô vendo aqui primeiro. Rapidão. Cabelinho. Óculos bem... O nariz dele mais redondinho, assim. Cabeleiro aqui. O queixo dele tá aqui. A papada. Pra cá. Esse queixão dele também parece bastante... Dá pra ressaltar bem essa questão do queixo, o nariz. Nariz bem redondo. Fazer só um rabisquinho aqui. Não tem muita sobrancelha. Hã? É, tá parecendo ele novo, né? Porque tá com o cabelo escuro. Tá sem ruga também? É, tá sem rugo, cabelo... Não, não. Você ainda não ouviu alguma característica dele, né? Tá, ele já tá novo. Não, não. Eu só tô... Eu só tô... Olhando a imagem dele mesmo, tá, gente? Não tô fazendo caricatura, só tô fazendo um estudinho aqui pra tentar, é, pra sentir qual que é a dele, assim. Tá? Realmente, ele precisa dar as rugas pra envelhecer, né? Agora ele virou uma múmia, né? Vamos ver se eu consigo fazer já de cara aqui, essa caricatura dele, bem deformada. Tô vendo já um formato que talvez ajude. Ok. Vamos lá. O que eu tenho que pensar também é que eu não posso fazer uma caricatura que seja uma obra de arte e depois eu não conseguir encaixar ela na minha charge. A caricatura de charge, ela tem que ser um pouquinho mais... Ela tem que se comunicar melhor com quem tá vendo essa charge, pra que a pessoa seja identificada e você consiga se transmitir a ideia. E não seja uma obra de arte de caricatura. Como assim a obra de arte de caricatura? Por exemplo, se você olha o Loredano, o trabalho do Loredano, ela é a caricatura pela caricatura. Certo? Você não tem uma contextualização. Que, pô, isso aqui é o Nelson Rodrigues, né? É. Nelson Rodrigues. Tem algum contexto envolvendo essa caricatura, além do cigarro, que ele fumava bastante? Não. É uma caricatura pela caricatura. É um exercício puro de caricatura. Levado ao seu extremo. Correto? Uma charge... Vamos pegar um cara, um chargista bom aqui. Tem vários, né? O próprio Angeli é um cara muito bom. Que ele trabalha em alguns momentos com a caricatura. Por exemplo, o Lula. O Lula com um sarnezinho ali, ó. Tá? Tá contextualizado. Ou aqui, ó. O Itamar, né? Pintando aqui a faixa presidencial nele, ó. Totalmente contextualizado. A caricatura aqui, ó. É só pra... Né? Dar uma ideia, né? Que é o Fernando Henrique. E mesmo assim, vai ter muita gente que vai olhar e não vai identificar. Talvez pelo contexto eu entendo o que tá se passando. Entende? Então, o contexto tem que complementar, assim, às vezes, o desenho que não tá muito claro. Ou vamos pegar um cara que é muito bom também. O Ike. Caricaturista. O Ike é um cara bom de trabalhar porque ele não trabalha com... Com... Só que vai ser difícil de achar o trabalho dele. Ele não trabalha com legenda, né? Com texto. Que é diferente do Chico Caruso. Tudo que ele faz, ele coloca uma legendinha. Né? Eu já não curto muito, assim. Ó. Tudo ele tem que escrever o que tá acontecendo. Pra mim, o desenho bom é assim, ó. Tá aqui e acabou. A pessoa tem que ler essa imagem, né? Pegar o irmão dele, que eu prefiro, o Paulo Caruso. Né? Paulo Caruso trabalha com texto também, mas eu acho o desenho dele mais solto. Menos viciado. Percebe? Ok? Olha lá, ó. Ziraldo, ó. Ó os irmãos Caruso aqui no canto, ó. Tá? Aqui o Milor. Esse aqui eu não lembro o que é. Esses dois aqui eu não lembro. E aqui o... E o Ziraldo. Bem no estilão dele. Bem na pose dele mesmo. E ele sempre usava uns coletinhos e tal. Podia fazer com a cara mais preta. Porque ele tá com a pele bem mais preta. Outro cara que eu gosto. Eduardo Batistão. Fantástico o trabalho dele. Ferreira Goulart. Então ele tem um trabalho. As charges dele são mais contextualizadas. Acho muito bacana. E sem texto, ó. Tá? Ó. E um outro cara que trabalha tão bem quanto o Eduardo Batistão. Só que daí mais na área de crítica esportiva. É o Gustavo Duarte. Tá? Muito legal. Aqui, ó. Esse aqui é o goleiro do que mesmo? São Paulo, né? Acho que é. Tá aí. O próprio mascote de São Paulo, né? Amarrando aí o goleiro de São Paulo. São sacadas, assim, né? Tá aí uma mais política aí. Tá? Tudo bem? Então vamos voltar lá. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar nesse... Esse... Portinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se fosse uma chargezinha, nesse caso, para o Ray aqui, não poderia ser uma charge sacaneando ele. O cara morreu, então ainda vai sacanear ele, então vou fazer algo mais de homenagem. O bolinho dele é bem pequeno, né? Estou nessa linha aqui dos olhos, então vou trabalhar bem mais para cima, assim. O cabelinho dele aqui, a orelha aqui às vezes está tapada pelo cabelo, né? Obrigado. Obrigado. Essa papada aqui podia estar... A bochecha dele tem que estar mais aqui para cima, né? Vou poder trazer para cá e jogar a papada para cá, assim. Muito, demais. Vou jogar para cá mesmo. Obrigado. Obrigado. Então, se vocês quiserem dar sugestão, fique à vontade. Obrigado. 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 Frank. O Josh Maddow, o Mark Davis, pintando um carvalho velho, está lá na unidade de design digital, tá? O Avin Wurl, o Mark Davis, o Josh Maddow e o Walter Perigua. Lembra o que o Disney falou de cara? Com base lá na citação do Robert Henry, naquele livro Art Spirit, lembra ou não? Ele falou que cada artista tem a sua visão, quer dizer, o Robert falou isso, cada um tem a sua visão, como enxerga o mundo. E eu tenho a minha visão de enxergar as pessoas, do meu jeito, tá? Durante muitos anos, muitos anos eu copiei, né? Quando eu era adolescente, criança e tal, me baseei nas obras do Ike, copiei já alguma coisa do Loredano, Ziraldo, muito, né? E isso foi formando o meu estilo, mas depois de um tempo eu parei, eu comecei a buscar o meu próprio traço. Tá parecendo quase o Chacrinha aqui, né? É verdade. Você tá falando que você tem uma camada só, uma leira só? Sim. Quantas leiras tem o papel? Tem uma só. Então, um computador, pra que esse é diferente, né? Ah. Então, isso aqui é só o esboço inicial. Eu acho que esse nariz pode ser muito maior. Né? É, uma tem que chamar muito mais atenção. Que é o papo, não é? Que é o papo. Mas aí, assim, você poderia realmente faltar um pouco mais? Poderia. Contanto que ele não ficasse brigando com o papo. Né? Se eu colocar... Vamos só fazer uma... Só deixa eu praticar um pouco do meu vício aqui. Se não eu fico com síndrome de abstinência. Se eu não fizer as churinhas. Tá. Então, mais ou menos, assim... Né? Mais ou menos aí a caricatura dele. Tá perfeito. Boa. Tomara que ele puxe teu pé hoje de noite. Sacanagem. Tá aí. Né? Então, esse é o primeiro estudo que você pode fazer. Tranquilo? Tranquilo, né? Não tem mistério nenhum. Tá aí. Aí eu pego esse desenho. Eu posso fazer em cima dele, se eu quiser. Ou posso deixar ele de lado e fazer uma outra versão. Eu prefiro deixar de lado e fazer outra. Porque eu já vi coisas ali que dão pra trabalhar bem melhor. Então, eu pego um outro leiro, um outro papel, como seria o link 2. Que você pensa, você tá estudando o cara, né? Então, você vai percebendo na medida que você vai desenhando também. Então, e vai trabalhando também a composição do rosto dele dentro da composição. Não é certo? Então, uma coisa que eu faria aqui, talvez trabalhar... Sintetizar um pouco as linhas. Gostei desse cabelinho aqui, assim. Mas vou trabalhar mais o ângulo da cabeça. Como você falou, as entradas, né? Apesar que se eu exagerar muito a testa, melhor eu começar pelo formato total do rosto. Algumas pessoas perguntam assim... Ah, você começa por onde? Pelo olho? Não, necessariamente. Depende, aqui, por exemplo, como esse desenho já tá resolvido, eu preciso achar uma silhueta, uma estrutura melhor pra ele. Então, de repente, essa estrutura aqui, ó, achatando mais ainda a cabeça, elevando aqui a testa, né? Aqui, achatando o ângulo pro cabelo. Cabelinho meio Matheus, assim, né? Nariz, talvez, maior. Parece que o olho dele ia ficar bem maior agora, assim. O olho vai ficar menor. A boca vai ficar menor. Hã? Exato. O óculos, vou jogar já pra cá, ó. Ele vai ficar menor em relação ao... Ele pode ser de aro grosso? Pode. Mas eu quero fazer ele menorzinho. Pra apertar o nariz dele, pra apertar o olho, ó. Será que fica legal? Ó. O óculos, pode ser de aro grosso? Toma? E agora? Vou resolver esse rosto aqui Mais aqui, assim Outra opção, né? Qual que vocês gostaram mais? A primeira tá mais simpática A primeira, né? Eu também É, eu não acredito nessas coisas Então eu tô de boa Vamos lá, vamos lá É exercício, né, gente? Ó, só colocando do lado pra saber, né? É, aqui, agora vocês não vão sobrar já, né? Mas, mesmo assim, só por trás Acho que a gente fala muito carinho, né? Se faz mais uma pergunta Vamos radicalizar, então, essa silhueta De repente eu consigo, será que fazer uma assim, ó Tentando chegar quase num personagem dele, né? Eu acho que fazer o corpo dele pra ajudar no desenho Não, mas é assim mesmo, tá, gente? Às vezes sai de primeiro Às vezes não Eu acho legal o primeiro desenho Mas eu não tô feliz com ele, entende? Então eu procuro Eu continuo arriscando o silhuete O que você não gostou muito do primeiro? Hã? O que você não gostou muito do primeiro? Não sei, não me convenceu ainda Isso é exigente Eu ainda acho que é careca Ele pode botar mais careca no primeiro lá Hã? Eu acho que pode ser mais careca no primeiro Tá muito cabeludo Aqui? É Ah, tá, por você dizer que ele aqui tá mais velho, né? Ele tá bem mais careca, né? É E se eu fizer uma versão meio ovo, assim? Eu digo mais personagens, sabe? Pra eu poder trabalhar Eu tô pensando um pouco na minha piada também Você diz mais testa aqui, né? É, não, eu acho que faltou uma entrada, assim, na testa dele Deixa eu só ver aqui a foto do nariz dele É, uma batatona, né? É, uma batatona Então eu tenho três características que eu pegaria Essa aqui, a testa, o nariz e o papo Batata Mas aí eu não sei se era Antes de brigar, né? Como você disse Ligar na fauna Ó, tô começando a gostar disso aqui, ó Talvez vocês não gostem, mas eu tô Tchau, tchau Tchau Obrigado. 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 Estou fazendo aqui a perna dele. Será que é o Gheorghe Gritando no corredor? Não Não, não O Gheorghe não grita Não faz essas coisas O que é tal? Eu acho que foi a melhor coisa Mas sabe por quê? Faz uma festa Que nas primeiras duas que você fez A festa começou a chantar Se você der as fotos dele Você conseguiu deixar uma foto Ficou parecido, né? Ficou parecido E eu acho que para uma charge Para casar Estou pensando nisso aqui também Para encaixar com esse design Mais simples Do brinquedinho do Toy Story Vai ficar um pouco estranho Se eu trabalhar com a caricatura Muito rebuscada, entende? Fez uma aí? Caroline Já vamos ver ela aí Legal? Satisfeitos? Legal, legal Então assim Convenceu agora? Convenceu Então a caricatura tem que rolar isso Tem que rolar um convencimento aí Tem que olhar Bater o olho E falar Não, é isso Tá? Tem uma É que daí O problema é você Mostrar isso Para alguém que não conhece ele Mas a boa caricatura É aquela que você mostra Para a pessoa e fala Olha esse desenho E o cara fala Nossa, isso aqui parece fulano de tal Pronto Se for a pessoa Ótimo Parabéns Se ela falar assim Legal Quem é? Rasga teu desenho É isso que eu falei É perigoso Você vai perguntar aí Para o Sei lá Para o Ronaldinho Gaúcho Quem que é o Red Né? O Ray Bradbury Ele não vai saber Mas se você perguntar para ele Quem que é o Belo Né? É bem provável Né? Se mostrar a caricatura do Belo Para ele, né? Então Tá aí Vamos lá O que que eu faço com isso? Você vai na primeira parte lá Que é a caricatura Agora vamos para a composição Tá? A primeira parte Vou lá Uhul Consegui Caricatura Ou Tadã Composição Composição Não é um bicho de sete cabeças Mas Hã? Não? O que que eu faço? O que eu costumo fazer? Trabalhar com técnica Thumbnail Técnica Thumbnail Que é trabalhar pequenininho Pra quê? Pra que você possa expandir A tua composição Conforme a sua necessidade Certo? Daí você pega um grafitão Não lapiseira Ah, vou trabalhar pequenininho Já pego a lapiseira Não Pega aí o lápis Tá? Vou pôr menor ainda Ó Fiz Ok Então esse aqui é o Ink 4 Tá? E aqui eu tenho O meu thumbnail Legal Aqui o que que eu tenho que fazer? Pegar um Um brushzão Que eu consiga regular ele assim Ó Forte e fraco Pra fazer um geral Então o que que eu imaginei? Como o livro dele lá Era o Crônicas Marcianas Marcianas Tá? Pode não ser a melhor piada do mundo Mas eu imaginei ele Junto lá do negocinho Dos marcianinhos Aqui ó Um marcianinho aqui Outro aqui Né? E daí ele Aqui assim O óculos dele Que ele morreu, né? Né? E daí ele falando O garra Não, é porque aí É só contextualizando As pessoas vão É Conhecem esses bichinhos E acham eles simpáticos Até uma estratégia, né? De portfólio Sei lá Aqui ó Eu faço os bichinhos aqui E ele é simples, né? É uma forma simples De trabalhar Outro aqui atrás Né? E daí dá pra pôr O bracinho dele aqui Esse aqui tá Por cima, né? Daí coloco o bracinho dele Aqui assim Tá? Aqui eu ponho outro Eu posso fechar Essa composição Tranquilo? Tá boa assim A composição? Dá pra pôr Dá pra pôr Dá uma silhueta Aqui assim ó Boa Tem que pegar Parece sempre Pegado A gente lá A gente vê 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 Poderia ser isso? Poderia, né? Exato. Na verdade, era essa a piada. Então... Tá, essa é uma composição. Poderia ter outra composição? Rapidão? Pode. Você vê, o tempo todo, gente, quando eu estou lá desenvolvendo, eu não sei. Por mais que eu saiba que essa ideia aqui é uma ideia boa, eu sempre tento ver um outro ângulo, testar... Não custa nada. Quanto tempo leva para fazer? Cinco minutos, dez minutos? Cinco minutos. Não, mas... Não é, não. Não faça um tanto drama assim. Não, vou colocar uma composição em que tem uns garrinhas aqui, os ETs. Não, vou colocar ele atrás de todos eles, assim, aqui, no meio. Sobressaindo. Não, vou colocar ele atrás de todos eles. Opa! Quase desenhei duas mãos esquerdas, né? Acontece. Tipo ele no meio, assim, dos garrinhas, ó. Dos ETs, né? Só que daí... Everybody, put your hands up in the air, né? Put your hands up in the air. Ó, vou apelar aqui por uma... Só por uma diferenciação por luz e sombra, ó. Só pra ver como é que vai ficar. Ele no meio, e daí sim, trabalhar a garra. Como ela é uma garra grande, né? Ela vindo aqui. Que tal? Também. Exato, a leitura da imagem está mais interessante, né? Aqui, o que que acontece nessa... Nessa diagramação aqui. Vamos colocar uma do lado da outra. Vou fazer uma pequena análise, né? Então, o que acontece... É que aqui, eu... Eu estava numa visão... Por estar vendo os ETs de cima, seria tipo a visão subjetiva da garra. Entende? E ela está de lado aqui. Pra isso aqui funcionar, talvez eu tivesse trabalhado da seguinte maneira, ó. Dá os ETs vistos de cima. De cima, olhando pra garra, ó. E aí eu tenho o Ray aqui. Certo? Com as mãozinhas dele aqui assim, ó. Vista de topo também, ó. Né? Outro ETzinho aqui, ó. Outro aqui. Hã? E aí, as garras têm que estar vindo aqui assim, ó. Uma. Duas. E três aqui, ó. Não faz... Não faz mais sentido se ele estivesse olhando pra cima, ó. E o ângulo dessas garras assim, ó. Abrindo, ó. Pra dar a perspectiva. Sombra da garra. Como se eu estivesse bem no miolo da garra. Bem nesse miolo, com uma câmera, olhando pra baixo. Sacaram? Fica legal também? Fica legal. Eu acho que é mais perigoso. Mais perigoso, exato. A leitura pode não ser tão clara. Tá? Mas funciona. Né? Então, aqui, ó. Entendem? É tudo... É sempre um processo, gente. Não tem como... É muita experiência, assim. Mesmo com experiência, você acaba cometendo erros. Porque você tá ali descobrindo. Eu tô o tempo todo descobrindo. Por isso que desenha é um troço infinito, assim. Você sentar todo dia pra desenhar, viu, Matheus? De manhã cedo. Tipo umas sete da manhã. Com uma granolinha. Né? Até seis. Que horas são? Você tá de sacanagem comigo. Faltam nove minutos. Calma aí. Se você sentar pra todo dia pra desenhar, abrir qualquer notícia, qualquer poesia, qualquer frase que você lê no Facebook. Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. Vai lá e... Né, Matheus? Você começa a ficar muito fero. Entende? Por isso que o lance também de dar aula ajuda você a ficar bom. Porque quantos desafios você... Quantas vezes você não é desafiado? Toda aula. Não tem uma aula que não aconteça alguma coisa nova pra mim. Né? O tema, o personagem, os problemas. Né? A testa do André. A testa do André. Tá, ok. O processo. Tudo bem? Então, conseguimos vencer mais uma etapa aqui. Dá o check-in. Dá o check-in, né? Vermelhinho. Lado da composição. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a esboçar aqui a parte final. E eu vou, daí, parar essa aula e vou fazer a arte final dela na sexta-feira. Que eu vou vir aqui sexta-feira. Quem quiser vir também venha. Tá? Que não tiver emendado feriado, enfim. E vou sentar e vou fazer a arte final disso aqui com a guarda em nanquim digital. Preto e branco. Vou fazer uma versão colorida também. Aproveitar o tempo que eu vou estar aqui. E daí eu posto essas duas partes da aula. Parte 1. Então, fica aí. Processo de criação da charge. Primeiro, o trabalho é a caricatura isolada. Chegou no trabalho. Eu vou enumerar aqui. 1, 2, 3 e 4. A 4 foi escolhida. Depois, na versão da composição dos thumbnails, também trabalha de uma maneira reduzida, simplificada. 4 etapas. A gente escolheu a etapa B. Pode ser? O que eu faço com esse desenho? Salve. Boa ideia. Excelente ideia. Obrigado. Quem falou? Um ponto na média já por isso. Criar uma pasta aqui, então. Charge do Ray Bradbury. Vou colocar lá, então, o processo de criação da charge. É um processo, né? De repente, você olha lá uma pessoa que é super fácil, você já mata de primeira. O negócio flui de uma maneira completamente diferente. Então, pode acontecer também. Vamos lá. Continuar mais um pouquinho aqui, que a gente tem um tempinho, né? Já vou liberar vocês. Então, eu vou pegar esse thumbnail aqui, ó. Vou duplicar ele. Ah, mas se eu estiver trabalhando no papel. Excelente pergunta. Parabéns, Laca. O que você vai fazer? Dica. Pega o desenho, vai no Xerox, manda Xerox ampliado. Porque, ó, há uma espontaneidade muito grande aqui, na hora dessa construção da composição, certo? Que você pode perder na hora de ampliar. Ou se você tiver um retoprojetor, um ampliador em casa, também. Você pode fazer dessa maneira. Mas você pode pegar, fazer o que eu fiz aqui. Amplio o desenho, né? Vou fazer até melhor. Vou abrir um arquivo novo. Né? Um A4 aqui, a versão final. Comando de A, comando de C. Comando de V. Puxa vida. Por que que tá tão grande assim? Tá aí. Consegui até mais área agora do meu papel A4, né? Certo? Então você pode colocar esse desenho daí ampliado, mandar imprimir grande. E aí joga isso numa mesa de luz. Janela em dia de luz, janela em dia de sol é mesa de luz, tá? Mesa de jantar com lâmpada da escrivaninha por baixo é mesa de luz também. Não precisa ser um equipamento especial, tá? Improvisado. Tira limpo ali num grafite 1B, um 2B, certo? E daí vai fazer a tua guarda no papel canson, gramatura 200 mínimo, e vai fazer uma guarda em nanquim. Isso no caso tradicional. Oi? Monitor também é... Monitor também é ld, também é... Tá ok? Posso parar por aqui? E daí faço a arte final? Vou colocar aqui o arquivo da arte final. Charge. Ray. Red. Burry. Então pra sexta-feira eu vou fazer a arte final de traço. Simulando... Esperem só um pouquinho. Simulando o nanquim, tá? E simulando a guarda em nanquim. E se der tempo ainda na sexta-feira, eu vou falar, vou fazer uma aulinha rapidinha sobre mãos, tá? Para a nossa alegria. Ok? Fechou então, gente. Obrigado pela participação. Até sexta-feira, quem quiser. Eu vou ter que voar, Jennifer.